Aibobô! 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 Vamos nascer, vai Oh, oh Mas já botou no bar, não só lá eu fiz O machê, não é Mas não machê, não é Mas já botou no bar, não só lá eu fiz O machê, não é O machê, não é As já botou no bar, não só lá eu Como nós temosas, vamos lá Nós vamos nascer, vai O machê, não é As já botou no bar, não só lá eu Mas não machê, não é O machê, não é Amém. 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 Amém.